Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Civi Games. Eu sou a Civi e hoje eu vou estar trazendo pra vocês um tutorial rápido de como que vocês podem ativar esses totens aqui que ficam invisíveis ou incompletos. Eu tô fazendo esse puzzle dentro de uma pirâmide que tem na casa de Al-Shifa, que fica aqui em Sumero. E vocês podem ver que eu já ativei os outros puzzles, né? Mas os outros totens, desculpa, mas faltou esse aqui porque ele está incompleto. Vocês estão vendo que tem esse bichinho bonitinho aqui voando? Então, esse bichinho aqui, ele é importante. Se vocês pegarem um personagem de fogo e baterem nele, ele morre, tadinho. E aí vocês precisam de um personagem de dentro pra reavivar ele. Então vamos... Esse bichinho aqui, ele tem vários segredos. Então vamos pegar aqui meu Tignari, que tá falecido também. Ó, bate com dentro e o bichinho volta. Aí o que vocês precisam de um personagem de eletro pra ativar esse bichinho? Vocês vão ver que ele vai ter uma reação bem engraçada e também importante aí pro nosso totem. Então o bichinho aqui tá passando, tá passando. Vocês pegam o personagem de eletro e dá uma batidona nele. Vocês estão vendo que ele fica carregado? Então é isso que vocês precisam fazer pra ativar aquele totem ali. Então vamos lá. Bichinho ainda, vocês vão ver com ele. Ele vai andando, chegando perto do totem. Se esbarca com ele. Beleza, aí o totem foi ativado. E aí vocês podem pegar seu personagem de fogo e acenderem o botão novo. E no meu caso eu vou pegar aqui o meu baú. Então pessoal, eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. Se ajudou, não esqueça daquele joinha, dúvidas nos comentários. Quarta-feira, nove horas da manhã, sempre vídeo novo com vários tutoriais de guichinho e também de outros games. Então, eu vejo vocês no meu próximo vídeo e tchau, tchau.